Joguei Chivana Top AD e tu me trollou. Não, eu não tenho culpa de tu ser ruim. Eu falei que o boneco tem potencial, agora a diferença tá entre o celular e a cadeira, né? Essa é a diferença. Funciona, porra. Tá, vamo, 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 vamo que vamo. Esse game aqui eu vou fidar igual uma porca, cês vão ver. Eu sou um dos piores gragas que eu já vi nesse jogo. Mas a gente vai melhorar, né? Tem que mirar, véi. Cê tá jogando de graga, cê tem que mirar o bagulho. O Aurelion tá dando um pau no meu jack, ou no meu coisa ali. Aurelion vai morrer, se liga só. Olha, olha pro meu Zed. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamo ser chato, né? Tem que ser chato pro cara. Não tá dando pra gankar, não estou gostando. What? Aí meu Zed também, ó. Só a magreza, só. Aí não tem como, guys. Aí chega o Aurelion. Meu Zed tá mais perdido aqui. Segue em tiroteio. É só o Magras. Vai, Zed. Vai, Zed. Eu confio em você, filho do cabrão com ruim. Vai, vai. Recua, 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 clã. Porque tá zedando aqui. Muita treta, não estou gostando. Ó, tentei salvar, hein? Se salvar, bota na conta do pai. Olha que os caras vão levar tudo. A Chivana vai levar o meu... Ela vai levar as paradas. Porque ela teve reset e tal. Não tinha como fazer isso aí, não. Agora é a primeira vez que eu vejo um galho dar um pau assim no Jax. Eita, Zedão. Bom, o bom é que a bot lane tá amassante. Duvido muito que esse Zed faça alguma coisa nessa partida. Eu não gosto de Zed. Nunca fui falar não de Zed. É muito fácil de counterar. Caralho, esse galho. Chegou como? De pau duraço. R de enfeite. Eu vou lutar no cara pra quê? Ô, cabeça de pica ali. Me diga, como é que eu ia lutar ali? Se eu tomei 300 no capo. Botei pra flechar, isso que importa. O importante é botar pra flechar. Se gastou o flecha, o outro gastou. Viu só? Worth! É o grongos, maluco. Eu não sei se eco é bom não, vai nele. Mas eu quero dar uns pouquizinhos. Ah, Lux tá lá. O Zed tá lá embaixo. Matou. Fog. Fog. Só a barrigada do grongos. É o grongos, porra. Não magras, não. What the fuck? Aí agora a gente faz. Ou não, porque é meio difícil fazer isso aqui. Pode dar merda. A partida está meio bagunçada, como vocês podem ver. Tá uma bagaceira pra lá e pra cá. Ninguém sabe o que tem que fazer. Mas eu vou fazer aqui minha Leandres. E eu acho que eu vou fazer aquela orb lá. Aquela orb lá é o peito. Ah, eu larguei, velho. Subiu o ping. Vocês viram que eu botei pra bater muito antes. Eita, peste. Deu ruim. Tem que aprender a dar o flash e barrigada. É o combo fofo. Vocês viram o combo fofo? Uh! Aí, ó. Só o Gragas dando a cabeçada nela. Guys, vocês não sabem levar a torre, né? Tá, eu dei um daninho ali. Combo fofo! Combo fofo! Tá, peste. Quase me mata. Eu tomei um susto. Eu já tinha largado o teclado. Teclado não. Celular. Legal que você não entende nada na teamfight nesse jogo. Você tá com uns negócios ali, outros ali. E agora, ó. É agora, hein? Viu? Aí, ó. Easy. Jogando fora da zona de conforto e esbagaçando. Tipo, nossa team combo é muito pior do que a dos caras. O combo dos caras ali é melhor. Tanque tá roubado. Eu não tô achando que tanque tanca muito, não, véi. Se tem uma caixa lá, você nem tanca. É bizarro como a caixa tá matando. Eu não gostei que eles deixaram o barrier muito forte. Eles têm que nefar a barrier, véi. Esse meta de barrier é nó, gente. Espero que eles nefem. Os caras tão pegando um barrier no top, véi. Tá errado. Tem que botar ignite. Bora lá. Agora é hora do show de horrores. Cês tão preparados? Vai ser treta pra todo lado. Eu tô achando o ignite muito fraco. Só em alguns bonecos que cê precisa de executivo. Tipo, a Kali. Aí fica legal, mas eu tô achando bem fraco. Pô, mas eu gostei do meu magra. Se eu treinar, eu acho que ele fica tão bom quanto o meu Lee 5. Gancar agora vai ser praticamente impossível. Tirei o flash do cara. Isso é importante. Pronto, agora eu tô de ult. Depois desses campos aqui, a gente consegue gankar. Mano, que porra de lag foi esse que deu? Olha lá, o pink subiu. Vai tomar no c... Eu desci nessa merda. Vai tomar no c... Ótimo. Tirei o flash do cara. E aí 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 Ah, mano, por que não para nunca de fazer essas merda, velho? Eu tô muito triste com esses ping, velho, com esses negócios assim, hein? É sério, algum dia eu vou conseguir jogar clean, clean, tipo clean, clean, clean! Não dá para eu mostrar minhas habilidades de Lee Sin, eu vou morrer. Pudeu. Ativa a Netro aqui na minha jungle, o cara quer pegar meu corpo nu, sai daqui filho do cabrinho chato. Deixa eu dar back, tô cheio de dinheiro, vou botar o voo com o meu rabo de todos vocês, fique de olho aí. Viu só a diferença de jungle, jungle de if. 11 barra 0, clean, 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 clean. Eu vou deixar a Kali pegar. Parece eu de TF esse TF, velho. Olha como ele é brava. Agora fudeu, porque eles pegaram o reset e vão fazer o dragão. Ainda mais com o TF. Tem que fazer. Bom, a gente matou os caras pelo menos, né? Não vai dar para fazer isso aqui sem a Janna. Isso aqui vai dar uma merda, é agora que dá merda. Bravo, nunca acreditei. Dá pezinho? Porra, você é muito precoce, menino! Caralho. Ah, filho da peste. My bad, my bad. Ai, é foda. Tá. TF aí vazou e deixou o amigo. É assim que você é amigo? Eu não queria ser seu amigo. Não, eu vou fazer um protobelto só para botar medo nos caras. Aí eles vão ficar... Uh! Eita, pera. E aí... Isso aqui. Eita. Eita. Analytics. Eita. RRか. Transcrição e Legendas Pedro Negri